Parece que nem era a gente Beijando poucas com gosto de álcool No fim da noite fui dormir no hotel Fora de mim, mal acompanhado Na hora de preencher um chequinho É que eu vi o tamanho do estrago Quando escrevi sateiro O estado se viu É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Fora de Deus, René de Cristiano Abro no céu, dar em outro irmão É o amor de Deus Que foi, assim, ó No fim da noite fui dormir no hotel Fora de mim, mal acompanhado Na hora de preencher um chequinho É que eu vi o tamanho do estrago Quando escrevi sateiro No estado se viu É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa E lá não é mais minha casa Quando escrevi sateiro No estado se viu É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Mais barulho pra Bruno Cesar e Rodrigo Goiânia!